Olá, eu sou o Joelson Dias e nas próximas aulas cuidaremos de temas de direito eleitoral. O nosso curso pretende cobrir matérias como a propaganda eleitoral antecipada, a captação e lista de sufrágios, a arrecadação e os gastos nas campanhas eleitorais, bem assim como temas referentes à ficha limpa, que também é de muita importância nessas eleições que se aproximam, enfim, temas muito palpitantes, temas muito atuais do direito eleitoral. A nossa primeira aula de hoje diz mais especificamente com a propaganda eleitoral antecipada. Hoje nós temos conosco a Martinelli, o Pedro e a Rayane. E claro, é sempre um prazer tê-los em casa também acompanhando essa nossa discussão, essa nossa reflexão, esse nosso debate sobre o direito eleitoral. O direito eleitoral tem muito a ver com a nossa cidadania, tem a ver com a efetivação dos nossos direitos políticos, que como todos nós sabemos, são direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição. Para você que tem interesse em enviar a sua pergunta, o seu questionamento, não deixe de enviar, então, o seu e-mail para o programa Saber Direito. O e-mail é saberdireito.stf.jus.br. Não deixe de identificar o tema e o professor para o qual você envia a sua dúvida. Pois bem, como eu dizia, o nosso tema de hoje é a propaganda eleitoral antecipada. A propaganda eleitoral antecipada diz como a propaganda, de uma maneira geral, referente às eleições. É um tema de fundamental importância, porque, claro, todos os partidos, todos os candidatos querem levar ao conhecimento do eleitorado as suas ideias, os seus programas, as suas propostas. E é mesmo de fundamental importância que assim o seja, para que o eleitor, a eleitora, possa, de maneira consciente, de maneira informada, manifestar o seu voto. Nós, certamente, não poderemos falar de democracia se não tivermos a clareza, a certeza de que o voto é realmente um voto livre, um voto direto, um voto soberano. Mas, antes de mais nada, um voto realmente informado, um voto em que o eleitor ou a eleitora tenha tido a oportunidade de pesquisar, de buscar informações sobre o candidato ou a candidata da sua preferência, sobre o partido ou a coligação de sua preferência. Justamente para que possa externar a sua vontade e, com isso, desempenhar o seu dever direito. O seu direito de votar a cada quatro anos, a cada oito anos para senador, por exemplo, mas também o seu dever de contribuir para a formação das nossas instituições. Nós não podemos esquecer que é por intermédio do voto que nós escolhemos os nossos governantes. Mas não é só isso. É por intermédio do voto que nós definimos políticas públicas, o que é bom para a nossa comunidade, o que é bom para a nossa sociedade, de que maneira, o que é prioritário, se é a infraestrutura, se é o hospital, se é a escola. Enfim, é isso que nos permite a Constituição, o exercício soberano do voto, mas não somente para a definição dessas políticas públicas, mas, sobretudo, para o efetivo acompanhamento e a fiscalização dos nossos representantes. Muita gente acaba se esquecendo de que direito político é muito mais do que votar e ser votado. É muito mais do que comparecer à UNA a cada dois, quatro, oito anos para externar ali a sua manifestação de vontade. Direito político envolve participação popular. E participação popular é justamente isso, é esse acompanhamento, é essa fiscalização permanente que se faz do eleito. E por isso temos eleições a cada quatro anos ou a cada oito anos, a depender do cargo. Justamente para que o eleito possa prestar contas do seu mandato, justamente para que se possa ter uma renovação desses mandatos, se assim entender a sociedade, se assim entender o eleitorado. Então, é nessa noção mais ampla de direitos políticos, é nessa noção mais ampla de cidadania, onde se espera que absolutamente todos aqueles maiores, capazes, possam votar. Por muito tempo nós tivemos o voto restrito. Era por dinheiro, somente aqueles que tinham uma determinada quantia de dinheiro ou uma determinada posse podia votar, aqueles que não eram alfabetizados também não podiam votar. Isso sem falar nos negros, nos escravos e nas próprias mulheres. As mulheres só vêm adquirir o direito de voto em 1932. E isso não foi só no Brasil, isso foi uma tendência mundial que, lamentavelmente, suprimiu direitos, o direito de voto de muitos segmentos e por isso é que até hoje podemos falar num déficit de democracia, num déficit de participação popular, justamente porque esses diferentes segmentos não tiveram condições, desde o princípio do nosso regime republicano, por exemplo, de esternar a sua vontade, de esternar a sua manifestação, de acompanhar mais de perto o trabalho dos nossos políticos. E por conta disso, e por conta disso é que temos hoje essas dificuldades todas. Não é à toa que enfrentamos essa distância entre o político e a nossa sociedade. Não é por conta de outra coisa que a nossa sociedade reclama tanto da política e dos políticos, porque, na verdade, estamos ainda em formação desse corpo eleitoral, de um eleitor mais consciente, de um eleitor mais participante. E é nesse, então, nesse contexto do direito político, visto de maneira mais ampla, como dizia, não só em termos de votar e ser votado, mas também em termos de participação popular, da participação nos conselhos, nos sindicatos, nas comunidades de bairro, nos comitês de fábrica, mas principalmente nos partidos políticos, o eleitor é eleitor engajado no partido político de sua preferência ou, pelo menos, acompanhando mais de perto o trabalho dos seus representantes, mas também nessa visão de cidadania mais ampla, de cada vez mais se assegurar a um número cada vez maior, realmente, do eleitorado. A efetiva participação na política, mas uma participação, como dizia, qualificada, qualificada. Não adianta, por exemplo, assegurar o voto às pessoas com deficiência sem que se lhe assegure, ao mesmo tempo, a acessibilidade. E acessibilidade não é só chegar no local de votação e poder usar a urna eletrônica. Não é só chegar na escola e ter certeza de que as sessões estarão no piso térreo, por exemplo, ou que as pessoas com deficiência terão acesso ali a um elevador. É muito mais que isso. É pensar na sua acessibilidade desde o momento em que deixa a sua residência. Desde o momento em que pega o ônibus para se deslocar até o local de votação. Que seja a calçada acessível, que seja o transporte acessível. Enfim, é essa participação qualificada, da mesma forma que falamos em informação ao eleitor, falamos em acessibilidade às pessoas com deficiência, que devemos buscar sempre. Pois bem, e é nesse contexto, então, que a propaganda eleitoral antecipada, tema de nossa aula de hoje, se insere. Porque a propaganda eleitoral antecipada não é mais do que outra coisa, se não a vontade, o desejo daquele que será candidato ou postulará a sua candidatura, de antecipar a sua campanha. É o propósito de já divulgar as suas ideias, se deixar divulgar o número com o qual concorrerá, divulgar o seu cargo, enfim. E até mesmo, por que não, fazer uma campanha contrária mesmo aos seus adversários. Pois bem, e a legislação quis e efetivamente proibiu a antecipação dessa campanha. E por que assim o fez? Muitos se insurgem contra essa proibição da antecipação da campanha eleitoral, dizendo, ora, mas nós temos a liberdade de manifestação, nós temos a liberdade de opinião, nós temos a liberdade de até mesmo participar dos partidos políticos, a imprensa tem toda a sua liberdade, por que então não permitir que o indivíduo, mesmo aquele que se revelará candidato mais cedo ou mais tarde, candidata, não possa então, já de antemão, sabendo que as eleições se aproximam, antecipar a sua campanha. Esse é um questionamento até de índole constitucional, se observarmos, reivindicando manifestação de liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de manifestação. Mas nós não podemos esquecer que a mesma Constituição quis também, ali no seu parágrafo nono do artigo 14, que as eleições transcorressem na sua mais absoluta normalidade, na sua mais absoluta regularidade, e por que não dizer, e principalmente, na sua mais absoluta legitimidade. Então, é por isso que se proíbe, que se veda a antecipação da propaganda eleitoral antecipada, justamente para que alguns, detentores de maiores recursos financeiros, econômicos, para que alguns com maior exposição à mídia, por exemplo, como são aqueles locutores de rádio, apresentadores de televisão, articulistas em jornais, enfim, para que aqueles que detenham melhores condições, não antecipem a sua campanha, não antecipem a sua campanha em detrimento dos demais. Nós temos que lembrar que nós vivemos primeiro numa sociedade plural, e é importante, isso também é garantia constitucional, a pluralidade, ou seja, isso significa a diversidade de ideias, é a concepção de que uma sociedade plural, rica de ideias, é realmente uma sociedade melhor de se viver, porque permite as mais diferentes manifestações do pensamento, essa foi uma ideia-chave, um valor estruturante defendido pelo constituinte de 88 e consagrado na nossa constituição, dessa diversidade vem também o pluralismo político, ou seja, a expectativa de que tenhamos mesmo um número razoável de partidos para que, em relação a cada um desses partidos, em relação a cada uma dessas agremiações partidárias, aquele que se interessa por política, todos nós devemos interessar por política, possa se filiar, possa atuar em nenhum desses partidos, e lembrar também que, além dessa pluralidade, dessa diversidade, se quis assegurar também a democracia representativa. E além, ou seja, a soberania popular, além daquela manifestação direta do eleitor, quando apresenta, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa popular, e nós veremos bem isso nas nossas próximas aulas, como foi importante que a constituição tivesse assegurado mesmo essa participação direta do eleitor, mediante a apresentação de um projeto de iniciativa popular, quando participa de um referendo, quando participa de um plebiscito, tudo isso são meios de exercício direto da democracia. Mas junto com isso, a constituição previu também a democracia representativa, que é a possibilidade de eleitores e eleitoras escolherem, como dizíamos, os seus representantes no parlamento. E é por isso, então, para se garantir essa diversidade de ideias, para se garantir essa pluralidade, é que a constituição, quando fala da legalidade, quando fala da regularidade das eleições, mas quando fala, sobretudo, da legitimidade, quis, então, assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, a igualdade de condições entre os candidatos. Eu costumo dizer que mesmo quando não está escrito formalmente em uma decisão judicial, em uma petição de um advogado ou em um parecer do Ministério Público, os princípios constitucionais, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da livre manifestação do pensamento, e também, ao mesmo tempo, essa legitimidade das eleições, essa igualdade de oportunidade entre os candidatos, que é esse o exercício que o chamado operador do direito, o advogado, o membro do Ministério Público, o juiz acaba por realizar, acaba por atuar, na verdade, como quase que um juiz constitucional, porque o tempo todo sopesando, é o tempo todo ponderando valores, porque realmente há muito de liberdade de expressão, de liberdade de opinião, de liberdade de manifestação, em uma manifestação que se pode vir a ter como antecipação de uma campanha eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, como dizia, há que se preservar, que se resguardar essa igualdade. Então, o papel do juiz, do advogado, do promotor é sempre ponderar-se ao pesar. Será que aqui o que vale? É o primeiro bloco? É o bloco da liberdade de expressão, da liberdade de opinião? Ou será que aqui estamos a falar, na verdade, a de se priorizar, nessa situação específica, a legitimidade das eleições, a igualdade entre os candidatos? Justamente para que, se não descambe até, por mais das vezes, como soe acontecer, mais do que a propaganda eleitoral antecipada, acabe por se descambar em abuso do poder político, abuso do poder econômico, ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação. Pensemos, aquele que detém maiores recursos, quanto não poderia comprar, eventualmente, de matérias, de anúncios ou de matérias em jornais, em revistas? É claro que isso lhe daria uma maior projeção do que outros que não tivessem esses mesmos meios. Pensemos nos apresentadores de rádio, de televisão, como não teriam uma facilidade muito maior em relação a outros partidos, em relação a outros candidatos, se pudessem esses mesmos apresentadores de rádio e televisão anteciparem a sua propaganda. E isso vale para qualquer outra situação, vale para os profissionais liberais, vale, enfim, para qualquer outra pessoa que queira aproveitar ali na sua comunidade para levar adiante a sua campanha. Efetivamente, se não tivéssemos regras também sobre a antecipação da campanha eleitoral, geraria esse desequilíbrio, geraria essa desigualdade entre os candidatos, entre os partidos. E foi justamente isso, então, que a legislação quis coibir. E é esse, então, o propósito da nossa aula de hoje. Verificar de que maneira essas regras afirmam, então, essa legitimidade das eleições, afirmam, então, essa igualdade de oportunidade entre os candidatos. Ou seja, o momento em que se deve priorizar mesmo esse bloco também constitucional de proteção, em detrimento, muitas das vezes, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de manifestação, que, claro, não devem ser tidos todos esses direitos como absolutos se, em determinado contexto específico, em determinado momento, acabam por violar esses outros valores, princípios constitucionais também estruturantes. Se tivéssemos que pensar numa definição de propaganda eleitoral antecipada, talvez a melhor fosse essa que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, há muito já incorporou nas suas decisões. Que considera, justamente, essa manifestação de alcance geral que acabe por levar ao conhecimento, à candidatura, as propostas que se quer implementar, ou mesmo um tipo de manifestação que sugira que aquele candidato, aquele pré-candidato, aquela pré-candidata, seja o melhor em relação aos seus concorrentes. Então, qualquer manifestação nesse sentido, há toda a possibilidade de vir a ser considerada a propaganda eleitoral antecipada, se se proferida antes do dia 6 de julho. Era importante que se buscasse a definição de um marco objetivo para se saber a partir de quando a campanha efetivamente teria início, e foi isso que se decidiu. 6 de julho como marco inicial da campanha eleitoral, do processo eleitoral propriamente dito. E por que esse dia 6 de julho? É porque no mês de junho temos a realização das convenções partidárias, é o momento em que os partidos escolhem os seus candidatos, é o momento em que os partidos definem sobre a celebração das suas coligações, e logo após, no início do mês de julho, mais precisamente até o dia 5, é quando o partido tem, então, para levar à justiça eleitoral a sua lista de candidatos. Pedir, então, na justiça eleitoral o registro dos seus candidatos. Como todos nós sabemos, o Brasil não admite o sistema de candidatura avulsa, ou seja, qualquer um, qualquer uma que queira postular um determinado cargo deve necessariamente estar filiado ou filiada a um partido político, e isso há um ano antes das eleições, e é nesse, por conta disso, então, como o dia 5 é o prazo final para registro dessas candidaturas, ou para o pedido de registro dessas candidaturas, é que se estabelece, então, ou se estabeleceu o dia 6 de julho como início da propaganda eleitoral. É por isso que qualquer manifestação, como dizia, que se antecipe no que diz respeito às ideias, no que diz respeito às propostas, aos programas, que divulgue mesmo, talvez, o cargo, o número desse pré-candidato, dessa pré-candidata, poderá ensejar a condenação desse infrator por propaganda eleitoral antecipada. Há exceções a essas manifestações, há momentos em que essas manifestações podem ser feitas, mas, como veremos mais adiante, mas é importante que se cuide para que elas sejam proferidas, essas manifestações ocorram exatamente nos termos da lei, para que não ocorra, e o infrator, o risco de ser sancionado por propaganda eleitoral antecipada. Pois bem, uma das regras que a justiça eleitoral também chegou, e isso no último processo eleitoral de 2010, e é importante consultar a representação 177.413 do TSE, na verdade, o recurso na representação 177.413, é de que não há mais, não se faz mais necessário que nessa propaganda, ou nessa manifestação, para que ela venha a ser considerada como propaganda eleitoral antecipada, ocorra concomitantemente o trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido. Muita gente achava que se colocasse uma faixa, um adesivo, enfim, proferisse uma manifestação em público, que isso só seria considerada a propaganda eleitoral antecipada, se e tão somente se, ali também aparecesse o cargo, ali também aparecesse o pedido de voto, enfim, e ali também aparecesse claramente a manifestação como desse pré-candidato ou dessa pré-candidata assim se apresentando, se apresentando enquanto tal. Mas isso já está muito superado. O que há de se levar em conta é que a justiça eleitoral considera o contexto, o contexto dessa manifestação. É por isso que muitas das vezes, mesmo não aparecendo esse trinômio do pedido de voto, do candidato e do cargo pretendido, mesmo assim não havendo absolutamente nada nesse sentido, haverá a condenação justamente porque o que se leva em conta é a repercussão dessa propaganda. O volume de cartazes, por exemplo, ou de faixas, o local onde há fixado uma determinada faixa, há fixado um determinado cartaz, ou mesmo as circunstâncias em que ocorreram um determinado discurso ou veiculada, por exemplo, uma propaganda partidária. É muito comum, à medida que se aproxima o pleito, que se aproximam as eleições, nós vemos, enfim, na cidade, vários outdoors, começamos a ver adesivos em veículos, começamos a ver até mesmo camisetas. É claro que se não tiver nesses suportes qualquer tipo de vínculo com as eleições, com as eleições, isso pode até vir a ser considerado promoção pessoal de um determinado indivíduo, mas não necessariamente propaganda eleitoral antecipada. Agora, há que se tomar cuidado, porque geralmente essas manifestações só acontecem em ano eleitoral. E é por isso que a justiça eleitoral já tem se mostrado bastante atenta, pelo menos refletido, os doutrinadores da justiça eleitoral, refletido bastante sobre essas manifestações em outdoors, em adesivos. Porque, muito embora, por vezes, como dizia, não conste o nome do candidato, não conste o número, não conste o cargo pretendido, há determinadas frases, determinadas expressões que acabam por evidenciar a propaganda eleitoral antecipada. E por isso, então, o cuidado que quem se dispuser a fixar um outdoor, quem se dispuser a distribuir adesivos, tem que ter para que eventualmente não venha a ser condenado. É importante lembrar também de uma outra questão. Muito embora possa determinada manifestação não configurar propriamente a propaganda eleitoral antecipada, se evidenciada a promoção pessoal, pode ser que, pela repercussão dessa promoção pessoal, o volume de cartazes, de faixas, de outdoors espalhados pelas cidades, pode ser que, a depender da dimensão do evento em que essa promoção pessoal se deu, configure-se algo ainda pior, talvez, do que a propaganda eleitoral antecipada. Porque a justiça eleitoral também já afirmou o entendimento de que a mera promoção pessoal, a mera promoção pessoal, muito embora não evidencie propaganda eleitoral antecipada em todas as vezes, pode levar à configuração de abuso do poder econômico. E claro, as sanções de abuso de poder econômico são muito mais severas. Porque se, em relação à propaganda eleitoral antecipada, falamos por vezes apenas da aplicação de uma multa, quando configurada ou configurado o abuso de poder político ou o abuso de poder econômico, aí o que teremos são sanções mais severas, como a perda do registro, ou seja, alguém que já não poderá mais sequer levar adiante a sua candidatura, ou até mesmo a perda do diploma e, consequentemente, a perda do mandato. Ou seja, alguém que já estava até no exercício do cargo, havia sido eleito, diplomado, empossado, mas que do cargo foi afastado justamente pela configuração de abuso de poder econômico, ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação. E mais, poderá com isso sofrer, inclusive, uma sanção de inelegibilidade, que a partir da Lei Complementar 135, de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, como também veremos em uma das nossas aulas, tornou-se ainda mais severa, porque aí já não é mais não poder participar de uma eleição, aí já não é mais ter que deixar um determinado cargo, mas e a impossibilidade de concorrer às eleições, vencido aquele período de mandato por mais oito anos. Então, há que se tomar muito cuidado por não achar, como muitos pensam, que há uma determinada manifestação em um discurso, por exemplo, uma determinada manifestação na televisão, no rádio, só um outdoor em determinado local, configurará apenas a propaganda eleitoral antecipada, resultará no pagamento de uma multa, que às vezes não passará de cinco mil reais, que é o valor mínimo estabelecido pela justiça eleitoral. Há que se tomar muito cuidado para que essa prática não seja uma prática sistemática, não seja uma prática reiterada, para que não tenha uma determinada repercussão, porque senão, como vimos, mais do que a propaganda eleitoral antecipada poderá configurar, então, ou o abuso do poder econômico, ou mesmo o uso indevido dos meios de comunicação. E a jurisprudência eleitoral? A jurisprudência eleitoral é farta de exemplos de candidatos ou pré-candidatos que antes mesmo do período permitido se anteciparam na sua campanha, usaram efetivamente do rádio, usaram efetivamente da televisão, abusaram na colocação de outdoors na cidade inteira. E por conta disso, quando chegou o momento do registro, teve o seu registro impugnado e com isso, por mais que melhor estivesse nas pesquisas, e talvez estivesse mesmo por conta dessa projeção antecipada, dessa antecipação da sua campanha, teve então o registro indeferido pela justiça eleitoral e não pôde sequer, sequer disputar as eleições. Pois bem, e uma outra conclusão importante, entendimento importante, a que chegou a justiça eleitoral sobre esse tema da propaganda eleitoral antecipada, é o que está no recurso, na representação 1406. Ali se entendeu que não há uma data de início, vamos dizer assim, a partir dela para se configurar a propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, não é somente no ano ali em que se realizam as eleições, por exemplo, antes do 6 de julho, é que se poderá ter determinada manifestação como propaganda eleitoral antecipada. Até mesmo em ano anterior às eleições, ou seja, muito tempo antes das eleições, a depender da manifestação, a depender do contexto que a justiça eleitoral, como dizia, sempre analisa, poderá se entender essa propaganda, essa manifestação como propaganda eleitoral antecipada. Então, esse foi o entendimento a que chegou à justiça eleitoral, que a configuração da propaganda independe, independe da distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições ou mesmo das convenções partidárias. Pode ser que algo mais próximo das convenções revele mesmo com maior intensidade essa propaganda eleitoral antecipada, mas pode muito bem ser que uma manifestação no ano anterior mesmo às eleições, também a depender do contexto, da maneira como é realizada, possa evidenciar essa propaganda eleitoral antecipada. É de fundamental importância lembrarmos que essa propaganda pode se dar, como vinha dizendo, em um outdoor, em uma placa, durante um discurso, durante uma festa, durante uma solenidade, pode se dar na propaganda partidária, mas pode se dar também na televisão, no rádio, como dizia, e inclusive na internet. Muitos ainda não conseguem conceber, não conseguem admitir como, sendo a internet um meio livre, um meio para a livre circulação das ideias, onde realmente se deve estimular o debate, a participação do usuário, do indivíduo, como é que na internet, então, se pode configurar a propaganda eleitoral antecipada. Primeiro, é importante lembrar, porque assim quis o nosso legislador. A própria lei 9.504, no seu artigo 36, no seu artigo 36, que dispõe sobre a propaganda eleitoral antecipada, quis também, em seu artigo 57, em seu artigo 57, vedar a propaganda eleitoral na internet. Vedar a propaganda eleitoral na internet. E por quê? Porque, muito embora a internet não se confunda com rádio, com televisão, as regras são outras, a internet realmente não é uma concessão, diferentemente de uma emissora de rádio, diferentemente de uma emissora de televisão, não se pode esquecer que a internet também é um meio de comunicação social. é um meio de interação, é um meio que realmente leva, e de modo talvez ainda mais abrangente que o próprio rádio e a própria televisão, as ideias, as manifestações. Por isso, foi que se quis que também na internet não se permitisse, não se permitisse a antecipação da propaganda eleitoral antecipada. E aí, de novo, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente nas eleições de 2010, nas eleições presidenciais de 2010, é de fundamental importância. Porque, e até mesmo porque, é interessante notar que na medida em que se sancionava a propaganda antecipada na internet, se multava candidatos e pré-candidatos por terem antecipado ali a sua propaganda eleitoral na internet, a justiça eleitoral também estava confirmando a possibilidade do uso da internet nas campanhas eleitorais. Essa é uma outra leitura que se tem que fazer, ou seja, um avanço significativo, porque é claro, é muito importante que os eleitores, os indivíduos participem mesmo com as suas ideias, com as suas críticas, mas quis a justiça eleitoral dizer, sobretudo aos partidos, aos candidatos, que eles não poderiam antecipar a propaganda nas suas páginas de internet, no blog, no Orkut, no YouTube, enfim, nas suas redes sociais. É por isso que houve várias sanções, várias multas aplicadas por conta dessa antecipação da propaganda eleitoral também na internet. E não adianta dizer, olha, a internet depende ali de um ato de vontade do próprio interessado, é um universo muito limitado, somente aqueles ali nas redes sociais, que porventura sejam os seguidores de A ou de B, não. A justiça eleitoral chegou ao entendimento, como vemos, por exemplo, no recurso, na representação 203.745, que muito embora esse acesso dependa de um ato de vontade do próprio interessado, a lei, a legislação não distinguiu entre a internet e os outros meios de comunicação. Há uma outra decisão também de 2010, do ministro Versiani, por exemplo, que diz também que muito embora esses sítios de relacionamento tenham ali acesso restrito, há que se lembrar que mesmo assim isso não afasta, não afasta uma manifestação ali, a configuração dela como propaganda eleitoral antecipada, justamente porque a internet, essas redes sociais, esses sítios de relacionamento também permitem ali uma ampla divulgação de ideias e informações. E aí é óbvio, do mesmo jeito que não sequer o desequilíbrio no jornal, no rádio, na televisão, de alguém que tenha mais meios, mais recursos, também não se pode admitir isso na internet, porque todos nós sabemos que há páginas que podem ser muito melhor editadas do que outras, há meios para se garantir o acesso a determinados sítios, a determinadas páginas do que em relação a outras e, claro, com isso, determinados pré-candidatos, determinadas pré-candidatas poderiam se beneficiar disso em prejuízo dos seus adversários. Veja bem, o importante aqui não é nem adotar, talvez, a posição A ou B, ser favorável ou contrário à propaganda na internet por hora, o mais importante é compreender o raciocínio do tribunal, o raciocínio do legislador, o raciocínio dos legisladores quando dizem estamos todos a defender a livre manifestação de ideias, a livre circulação de ideias na internet, mas ao mesmo tempo não podemos descuidar se esse espaço que deve ser livre mesmo acabar por favorecer determinada candidatura em detrimento de outras. Por isso é que se teve, então, multas, como dizia, nas páginas da internet, no Orkut, em blogs, no Twitter, e é importante lembrar, há pouco a justiça eleitoral aplicou multa a um determinado candidato porque fez uso antecipado do Twitter antes do dia 6 de julho. Muito se criticou, muito se debateu em relação a isso, mas é importante lembrar que os fundamentos dessa decisão da justiça eleitoral, naquele caso específico se dizia, olha, qualquer um pode bloquear o conteúdo da sua página no Twitter, por exemplo, porque qualquer um tendo ali o endereço da página de Twitter acessa e o usuário, o proprietário daquela página pode, porventura, bloquear o seu conteúdo. Nesse caso específico em que a justiça eleitoral aplicou multa, esse conteúdo estava disponível, ou seja, levou ao conhecimento geral a antecipação de que fulano seria candidato. Mais do que isso, permitiu que os seus seguidores imediatamente tivessem aí divulgado nas suas outras páginas também do Twitter e junto aos seus seguidores essa informação. Então foi esse fato de levar ao conhecimento geral, fora do período permitido de propaganda eleitoral, que levou a justiça eleitoral a sancionar com uma multa essa propaganda eleitoral no caso do Twitter. Nós temos que lembrar também da possibilidade de propaganda eleitoral antecipada nos jornais. Geralmente os jornais, as revistas têm um pouco mais de liberdade, podem até mesmo emitir a sua opinião favorável ou contrária a um determinado candidato. Mas se esse candidato, essa candidata, determinado partido, aproveita desse espaço para, com frequência, divulgar o seu nome, divulgar o seu número, divulgar as suas propostas, ou seja, se isso não configura mais só uma mera atividade jornalística, claro que poderá ele responder também por essa propaganda eleitoral antecipada e até mesmo a depender da repercussão, do número de exemplares, da frequência com que essa manifestação foi levada cotidianamente ao conhecimento do eleitor, como vimos antes, a configurar até mesmo o abuso, o uso indevido dos meios de comunicação. Há a possibilidade também de se antecipar a propaganda mediante a dissimulação da divulgação de uma pesquisa eleitoral, é por isso que é importante que todas as pesquisas sejam registradas desde o dia 1º de janeiro do ano das eleições, como manda a legislação, justamente para que não se possa, na simulação da divulgação de uma pesquisa, responder não só pelas multas da divulgação de pesquisa não registrada, mas inclusive ter ali configurada eventual propaganda eleitoral antecipada. E como dizia, também a importância de se cuidar da propaganda veiculada em outdoors, veiculada em placas, veiculadas em adesivos. Como dizia, hoje por saberem todos que desde que não se mencione o cargo, desde que não se mencione o número, desde que se não se mencione ali, enfim, alguma relação com as eleições, muitos têm insistido na fixação dessas placas, desses outdoors, muitos têm insistido na colocação de adesivos. Mas há que se lembrar que a justiça eleitoral e os doutrinadores, como diziam antes, vêm cada vez mais refletindo sobre esse tema, refletindo cada vez mais sobre essa questão e lhes confesso que não me surpreenderia se, em breve, a depender, de novo, do contexto, do tipo de material utilizado, do local onde há fixadas essas placas, da quantidade, da qualidade desses adesivos, do momento em que divulgados esses adesivos, que um ou outro, mesmo sem mencionar o cargo, mesmo sem mencionar, assim, de maneira imediata, direta, qualquer ligação com as eleições, venha a ser, eventualmente, punido, sancionado pela prática de propaganda eleitoral antecipada. Afinal, isso é muito importante que se diga, a legislação não pune só aquela propaganda direta, expressa, como dizia, mencionando o cargo, mencionando o número, mencionando alguma circunstância eleitoral, algum vínculo, alguma relação com as eleições, mas a legislação pune também a propaganda dissimulada, a propaganda disfarçada. E por falar em propaganda dissimulada, em propaganda disfarçada, é que mencionamos, então, duas ocorrências de fundamental importância. Aquela propaganda, aquela manifestação à vida durante um discurso, durante até mesmo um ato oficial de governo, por exemplo, ou aquela propaganda durante um programa partidário. Como todos nós sabemos, o programa partidário é aquele, enfim, que se veicula em bloco, às quintas-feiras, ou que se veicula em inserções, no período antes das eleições. Durante as eleições, naqueles dois meses que restam, temos a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão propriamente dita. E antes, o que temos, antes desse período, o que temos é a propaganda partidária, em que cada partido, nos termos ali da Lei 9096, veicula as suas ideias, veicula os seus programas, fala sobre os temas da atualidade. Pois bem, não foram poucas as situações condenadas pela justiça eleitoral nas eleições de 2010, em que esses partidos acabaram por utilizar ali esse tempo de televisão, de rádio, para antecipar a propaganda eleitoral. E a justiça eleitoral sancionou de duas formas. Sancionou multando o partido, multando o candidato por conta dessa manifestação, é o que temos, por exemplo, na representação 147, 451, justamente por ter antecipado a propaganda, mas por vezes também tirando o próprio tempo de televisão, de rádio do partido, nas eleições, no ano seguinte às eleições. Então é importante que os partidos, que os candidatos, os pré-candidatos tenham muito cuidado, porque há que se lembrar que esse tempo na televisão é um tempo custeado pelo contribuinte. Afinal, é um tempo, muitas das vezes, possível, graças ao uso de fundos, de recursos do fundo partidário, porque é com o uso desses recursos que os partidos acabam montando ali toda a sua estrutura de produção, mas mais que isso, da mesma forma como na propaganda eleitoral, gratuita no rádio e televisão, também na propaganda partidária há a compensação fiscal. Por isso, a cautela que deve ter o partido, que deve ter o candidato, de não usar esse tempo da propaganda partidária para a antecipação da sua propaganda. E um outro tema de fundamental importância é justamente a questão dos atos, dos eventos, dos discursos e principalmente em relação aos governantes, aqueles que estão à frente, na chefia do poder executivo, por exemplo. Há que se lembrar de que não se pode usar de um discurso, de um ato oficial de governo, a inauguração de uma obra pública. É possível que se inaugure uma obra pública, que se leve à sociedade, ao conhecimento das suas realizações, mas não pode usar desse ato desvirtuando-o em propaganda eleitoral antecipada. Não há mesmo problema nenhum para que nesse ato compareça, por exemplo, um determinado pré-candidato. Mas o que não se pode é aproveitar desse ato oficial para desvirtuá-lo em propaganda eleitoral. E isso se dá mediante um discurso em que ali, e que traga efetivamente referência às eleições, como também não se pode engajar com a manifestação dos presentes. Há um caso interessante, que é justamente o recurso na representação 1406, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que se verificou justamente isso. O governante, que muito embora não tenha feito referência direta, expressa às eleições, a justiça eleitoral considerou que ele interagiu com os presentes, que aclamavam o nome da candidata de sua preferência, e por essa simples interação com a audiência acabou configurando, então, a propaganda dissimulada e, consequentemente, foi ele, então, sancionado pela prática de propaganda eleitoral antecipada. Há as exceções, a regra, que estão no artigo 36A. da lei 9.504. E é ali que me parece ser muito razoável, possível mesmo que se compatibilize essa liberdade de expressão, essa liberdade de pensamento com a vedação à propaganda eleitoral antecipada. Porque no artigo 36A, aqui está, por exemplo, a permissão, as emissoras de rádio, de televisão e, inclusive, a internet, de promoverem debates, promoverem entrevistas com os pré-candidatos, com as pré-candidatas. Ali, e com os filiados aos partidos políticos. Ali, mesmo que não se possa dizer, pregar o voto, pedir expressamente o voto, que aí, claro, se estaria antecipar a propaganda, ali há permissão para que possa discutir as suas ideias, apresentar o seu programa, apresentar as suas propostas. Ou seja, me parece mais do que razoável esse espaço para que o eleitor, então, possa, pela internet, pelo rádio, pela televisão, tomar conhecimento de quem se apresenta já como pré-candidato, de quem se apresenta já como pré-candidata e, a partir dali, então, se informar, preparar já para definir o seu voto nas eleições. Apareceram essas as considerações, de modo muito rápido, numa pincelada muito rápida sobre a propaganda eleitoral antecipada, os temas mais relevantes, mais importantes sobre esse relevante tema do direito eleitoral. Eu indagaria aos nossos estimados estudantes que nos acompanham, se haveria alguma pergunta. A participação de pré-candidato em entrevista ao programa de TV, inclusive com exposição de plataforma e projetos políticos, configura a propaganda eleitoral antecipada? Era justamente isso que vinha de dizer, até mesmo o pré-candidato, a legislação chega a usar esse termo pré-candidato, a possibilidade que se vis outorga de serem entrevistados. Claro que as televisões, as rádios, devem guardar isonomia, buscando entrevistar também aqueles outros que se apresentam como pré-candidatos, como pré-candidatas, mas é justamente essa, uma das exceções que surgiram a partir da Lei nº 12.034, de 2009, uma das inovações, a Lei nº 9.504, que me parece de fundamental importância e põe de uma vez por terra, me parece, aquela argumentação de que tudo seria muito proibido, que a justiça eleitoral estaria a agir com muito rigor ao proibir a propaganda eleitoral antecipada, de modo que ninguém soubesse quem se apresentará como candidato, justamente por conta dessa hipótese, dessa possibilidade de que a imprensa, e é muito importante que assim seja, possa desempenhar com toda a liberdade o seu papel. Mais alguma? Sim, ministro. A configuração da propaganda eleitoral antecipada, ela depende da distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições e das convenções partidárias de escolha do candidato? É, muitos defenderão que sim. Muitos pensam que há que se criar um critério objetivo e talvez só o ano das eleições, a partir de janeiro do ano das eleições, é que se devesse examinar uma determinada manifestação para saber se ela configura ou não propaganda eleitoral antecipada. Mas o TSE, como vimos, ao julgar o recurso na representação 1.406, entendeu que não, entendeu que não há que se criar um vínculo necessariamente entre o ano das eleições, entre a proximidade das convenções e a propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, ela pode se dar até mesmo em um ano não eleitoral, em um ano que não tenhamos eleições, a depender, claro, sempre, como dizia, do contexto, das circunstâncias em que essa propaganda ou essa manifestação se apresente. Pois não. O fato dos sítios de relacionamento terem conteúdos restritos a usuários previamente cadastrados, afasta a inflação penal da propaganda antecipada? Essa é uma defesa, esse é um argumento de defesa em absolutamente todas as representações, eu diria quase todas, referentes à internet. Porque há realmente mesmo situações em que o usuário daquela rede social pode limitar, limitar o conteúdo da sua página somente a um determinado número dos seus seguidores, diríamos assim. Talvez essa fosse uma hipótese em que, evidenciada que essa circulação esteve muito restrita, muito limitada mesmo, talvez até se admitisse que aí não houvesse a propaganda eleitoral antecipada, já que nenhuma manifestação teria sido levada ao conhecimento geral. Mas, há que se ter em conta que se essa página, que se apesar de existir essa ferramenta para limitar esse acesso à sua página, se essa ferramenta não foi utilizada, e se qualquer um acessou a página, e se lá estava o conteúdo, e mais que isso, se foi inclusive reproduzido nas páginas de outros seguidores, de outros internautas, enfim, de outros interessados, aí é claro que me parece razoável o entendimento de que houve um desequilíbrio porque alguém saiu à frente, alguém antecipou a sua campanha em detrimento dos demais que resolveram respeitar a lei, resolveram respeitar o prazo de 6 de julho. Pois bem, estamos a concluir, então, essa nossa primeira aula sobre a propaganda eleitoral antecipada. Nós vimos a importância do tema para o direito eleitoral, porque pode configurar até mesmo a depender dos casos, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social, e vimos que a sua fundamentação, a sua razão de ser, está na própria Constituição, quando busca assegurar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. O tema da propaganda eleitoral antecipada está na Lei 9.504, mais precisamente no seu artigo 36 ou 57, e sobretudo nas decisões da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Para aqueles que se interessarem e quiserem enviar a sua pergunta, a sua dúvida, basta enviar o seu e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E para quem quiser assistir as aulas, é só acessar www.youtube.com.br. Saberdireito.com.br. E queremos, claro, convidar também a você que nos acompanhou a assistir os outros programas da família Saberdireito, todos eles também no YouTube. Para isso, basta acessar www.youtube.com.br. Saberdireito. Responde ou www.youtube.com.br. Saberdireito. Debate. Eu o convido para a nossa próxima aula e foi um prazer estar com todos. Até logo. Até logo.